E é com ela que eu começo Aquarela MN Deixa eu ver aqui Mapincha 5 Nossa produção Ela é a mesma dessa Só que por vezes ela faz isso Imagina esse contraste na mesma planta É muito top, muito perfumada E é com ela que nós começamos Vem florífera né Vamos dar um passeio aqui Panorama, olha isso aqui Mapincha 2 Olha essa estrelinha aqui Olha isso, vou deixar eu só bater nela Parece uma árvore de natal né Vamos ver aqui Olha isso aqui Coisa mais linda Muito linda Essa matriz de estrelinha Estamos na Black Friday aqui na RDMN Vamos dar um passeio aqui Estamos na Black Friday Solicita aí o catálogo Aproveita, quer o queima mesmo Vai acabar Já Já, já Olha isso aqui Olha Essa daqui Muito linda Vou dar um passeio Abriu meio rasgado Mas é muito linda Vamos aqui, vamos aqui Olha os caldecos Anaconda Que estão sendo disponibilizados Alguns Black Bem negro mesmo Bem negro mesmo Muito top Aproveita aí Tá acabando Aqueles ali Foram todos vendidos já Eu não anuncio ainda esse Aqueles ali todos são Blacks Não anuncio ainda Mas vamos Vender todos Ah, olha só esse aqui Desencher-se da estrelinha Tá na Black 49 Muito linda, né Muito linda Muito linda Essa rosa Olha isso As últimas unidades 49 reais Essa matriz aqui Tá quase vendida Muito linda Olha o tamanho Disponibilizando muitas plantas grandes Essa daqui eu acho que foi vendida também Olha o tamanho Muita coisa Muita coisa Muita coisa Dá pra aproveitar na Black Friday Quase todas as nossas matrizes Essa daqui também foi vendida Tá lei dos copos Olha o tamanho O que mais foi vendida aqui? Deixa eu ver Acho que essa foi vendida Também Deixa eu ver Essa daqui Caldecos deitados Coisa mais linda Essa cama roxa Foi vendida Vamos passear Vamos passear Olha as variegatas Não sei nem que flor é essa Esperar a flor ir pra ver Suolo sempre linda, né Muito top Muito top mesmo Vamos passear Olha essa variegata também Tá desbotadinho Mas é linda Os cactos de nocali Alguns encher E matrizes Vamos passeando Olha essa planta Olha essa planta Confesso que eu não sei qual ID dela Não sei se é Mary Jane Ou é faraó Não sei Abriu aqui Deve ter comprado de alguém Que trocou o ID Eu não sei Aqui é um novo do Brasil Muito top essa rosa E olha essa Quem acerta Eu amo essa rosa Muito mesmo Gosto muito dela Nem abriu ainda Mas Gosto muito dela Top mais encher Está acabando Black Friday RDMN Está esgotando tudo Vamos rodar aqui Olha mais matriz Que eu disponibilizei Duas Essa foi vendida Dorangelove Olha só Caldex Anaconda E olha isso aqui Que coisa linda Olha isso aqui Como é negra Escura Bem negro Olha isso aqui Muito top E olha o tamanho Disponível na Black Friday Quero também Vou mostrar lá Do outro lado Mais variegada Olha só Filó Muito linda Mais Muito top Olha só Quem está disponível Lançamento Janeiro É bem aí Muito top Essa rosa Vamos 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 Olha só Queimando aqui A fogueira Muito linda O que vocês acham Das nossas rosas Comenta aí O que vocês acham Eu acho São bonitas Tem gente Que diz Que é feio Mas Reza a lenda Queim Olha isso aqui Que coisa linda Uma foto aqui Tira o print Abrindo Aqui Minha rasgada Butterfly E olha isso Criação Da RDMN Disponível Olha o tamanho Dessa matriz MN1 Olha os detalhes MN1 Muito linda Muito top Essa roda Olha isso aqui E olha o caldex dela É uma matriz Ela serviu bastante material Para nós Olha só como Uma copa bem fechada Já deu uma floração Está disponível Está disponível Na Black Friday Olha isso aqui Mas Tem mais Olha esse testezinho Aqui Tem coisa especial A RDMN É bom Tem coisa diferente Olha essa folha Só folhar Já diz tudo Bem flor Bonita por aí Passando aqui Passando aqui Aqui a radiante desgotada Mas está abrindo aqui do lado Vamos abrir aqui Essa radiante Ela abre fácil São três camadas No laranja Rasguei aqui Mas não tem problema Não Só para vocês verem a cor Olha como é que ela Como é que ela abre Bem intenso mesmo Esse laranja Amarelo Deixa eu ver se ela abre mais Não dá Rasguei a flor Mas não tem problema Tem mais Olha só essa daqui Parece a filó Bem florífera Lançamento RDMN Adriana Olha as bordas Dessa rosa Parece que foi Engumada Muito linda Essa rosa Tem mais por aqui Olha isso aqui Vou botar aqui no sol Para resplandecer Deixa eu ver aqui Cadê o sol Deixa eu ver o sol Olha isso aqui Black Friday RDMN Não tem quem segure nós Bora 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 Para rodar Que nós vamos Passar por aqui Olha as estrelinhas Bora Bora Deixa eu ver aqui O que tem mais ali Algumas besteirinhas 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 Tem coisa que não dá Para mostrar ali Olha só Olha essa planta Olha essa planta Desbotada Eu acho que está Bem sete dias Essa flor Agastamos ela Agastamos ela Só Vendido também Essa matriz Muito top Olha isso aqui Muito top O chute dela está 49 reais Só Na Black Friday Olha Isso aqui Que coisa linda Top De luz Mais Deixa eu botar aqui Para vocês verem A risca Muito top Olha isso Que coisa linda Só rosa Só rosa top A RDMN É fera Em rosa top Aqui é o laboratório Não posso mostrar O que é que tem ali E olha isso aqui As três marias Olha isso aqui É a nossa matriz Mapincha 7 Eu coloquei o nome De três marias Porque ela abre Bem na tonalidade escura Vai perdendo Fica assim E é buquê E deixa eu te contar É perfumada Que coisa linda Olha só isso aqui Lançamento para janeiro Também lançamento Para janeiro Olha só Deixa eu botar Essa rosa aqui De frente pessoal Para vocês verem Olha isso aqui Na minha opinião É mais bonita Do que a Tropical Ela é mais forte O amarelo dela É quase um verde Forte Muito linda mesmo É top Mas o que por aqui Eu acho que acabou Saiu muita coisa Saiu muita coisa Essa bancada Estava cheia Não sei se vocês lembram Já esvaziou Falta isso aqui Enviar E você que quer Aproveitar a Black Friday Preços promocionais Aproveita Corre Que vai acabar logo Essa semana Eu acho que acaba Olha isso Olha ela E a Catania Tem que sempre aparecer Ela tem sempre que aparecer E é isso Vamos Não sei se eu mostro ali Não sei se eu mostro aqui Não Calma Fica para o próximo vídeo Muito top O que há de vir Calma Deixa eu pular aqui Não Vou deixar para o próximo vídeo Porque senão vocês vão ver Forte abraço Olha só as matrizes Que foram disponibilizadas Já foram vendidas também Muito top Quem quiser Fazer parte da Black Friday Chama aí No número que eu vou deixar Na descrição do vídeo E Já adquira aí Seus exemplares Pede o catálogo Olha essa planta aqui A quantidade de botões Que é isso Só enfim Não é uma renda Olha isso aqui Eu acho que eu vou disponibilizar Olha isso aqui Meu Deus Você não invista Vai ficar aí Escondidinha Quando ela floria A gente vê Que é isso aqui Isso é uma pincha Não Novidade Aqui é novidade Calma pessoal Calma Comenta Curta Compartilha Que a gente traz Muitas novidades Para vocês Tudo da Rosa do Deserto O melhor da Rosa do Deserto As mais belas Rosas do Deserto Estão aqui Tchau